Martim Fernandes e Tales Machado, é aquela virada radical de charge agora, né? Voltar para o Campeonato Brasileiro... Para a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Sexta rodada, e... Não é qualquer rodada, não. Não, é Copa... Voltamos para maio, né? Copa asterisco raiz. Voltamos para maio. Voltamos para maio para esse confronto entre Atlético Mineiro e Grêmio. E assim, também não é um confronto entre dois times que têm grandes interesses no Campeonato Brasileiro, é? Não sei. Vamos chamar o Marcelo Lais e o Diogo Oliveira para nos ajudar a situar isso. Porque o Atlético hoje é totalmente focado nas Copas. Não sei se mesmo com esse jogo a menos, projeta algo a mais no Campeonato Brasileiro, garantiu uma vaga de Libertadores. E o Grêmio, a situação já meio encaminhada para... Não sei se está pensando mais em rebaixamento. A minha dúvida é, será que o Atlético olha tanto para cima assim, o Grêmio olha tanto para baixo assim? Vamos começar pelo Marcelo Lais. Bem-vindo à redação, Xará. Xará, bom dia para você, para o Tales, Martim, para o Diogo, para todo mundo que está acompanhando o Redação. Então, eu acho que essa análise que você faz, a gente consegue basear ela nas escolhas que têm sido feitas durante as partidas do Campeonato Brasileiro, né? Porque o Atlético, de uma maneira geral, vem jogando o Brasileirão como um time misto, né? O Atlético, nas últimas partidas, a gente pega ali, no último jogo contra o Vitória, o Atlético entrou com um time misto. Numa vitória que o Atlético teve contra o Bragantino, time misto, que foi aquele jogo que o Deivinho desencantou. No jogo contra o Grêmio, que o Atlético até vence ali no apagar das luzes, o Atlético entrou com um time misto. Perdeu para o Palmeiras ali usando o time titular. Para esse jogo, existe uma possibilidade de força máxima, porque o Atlético tem um período de descanso até a próxima partida devido às datas FIFA, né? Então, assim, o Atlético tem encarado o Brasileirão de uma maneira que utiliza os jogadores reservas e força máxima normalmente nas Copas. A gente acabou de ver ali um destaque para os jogadores que estarão fora dessa partida. Então, ainda que o Atlético opte, ainda que o Milito escolha ir com força máxima para esse jogo, terá que quebrar a cabeça ali para montar o time. Começando pelo Everson, que está suspenso porque foi expulso no último jogo contra o Vitória. Arana, está lesionado. Bernardo e Cadu, provavelmente estarão fora até mesmo para o restante do campeonato, porque sofreram lesões ligamentares. Alisson e Zaratio estão ali num processo de volta, naquele processo de transição para o treino de campo, porém, para essa partida não estarão em campo. E ainda tem os selecionáveis, né? A Alain Franco, Vargas e também o Alonso. Jogadores que estarão agora defendendo suas seleções e não poderão enfrentar o Grêmio. Só que eu queria colocar um asterisco aqui, que a gente fez essa volta ao passado de... Que o Atlético vai jogar essa rodada atrasada contra o Grêmio lá da sexta rodada, jogo que deveria acontecer em maio. E aí, cabe dizer também que não é uma desorganização do campeonato, né? Foi uma decisão devido às tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul, quando o campeonato ficou ali paralisado também, né? É, claro, claro. Essa Copa Asterisco aí, ela está marcada pela tragédia climática e não teve muito o que fazer. Em algum momento, precisaria mesmo apelar para a data FIFA, né? O que afeta os dois clubes também, em termos de convocação, né? Os dois têm. Os dois têm desfalques. Onde os falques, talvez, o Atlético optasse por poupar jogadores. Próximo compromisso... Ah, mas o Vargas talvez jogasse, né? É. Próximo compromisso, jogo de volta da Copa do Brasil, depois da data FIFA. Tem um campeonato brasileiro ali no meio, né? Lá... Tem um jogo... Ah, ainda tem o Brasileirão. Tem o Brasileirão coladinho. Foi invertido. Mas, enfim, o Brasileirão poderia continuar poupando. Aí sim, na próxima rodada, deve poupar, né? Porque aí vai ser aquela sequência de decisões de mata-mata, né? Que aí vai jogar no fim de semana contra o Vasco, no sábado, e depois, na terça-feira, tem o primeiro jogo da semifinal contra o River. É. Então, nesse jogo, que vai ser antes do Brasileirão, no meio de semana, aí sim o Atlético deve poupar. É, a minha dúvida é se, mesmo tendo todos os jogadores convocados à disposição, se o Milito não preferiria poupar mesmo, para dar um tempo, para dar um tempo, para os caras descansarem, o Renato gostaria de ir com força máxima, porque talvez ele olhe um pouquinho mais para baixo do que o Milito olhe para cima, né? Bem-vindo à redação. Bom dia, bom dia para os xarás, Marcelo, então. Bom dia, Martim. Bom dia, Thales. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Esse jogo ficou um pouco diferente, assim, né? Depois da vitória do Grêmio sobre o Fortaleza, esse jogo, o Grêmio se aliviou bastante, né? Ao ponto da gente, talvez, não falar mais do Grêmio olhar para baixo. Mas, quem sabe, sei lá, olhar para cima. Se o Grêmio conseguir a vitória sobre esse Atlético tão desfalcado aí, como o Marcelo está nos dizendo, nos informando, o Grêmio fica a nove pontos do Z4 e fica a oito pontos do G6. Ainda vai ser difícil o G6, é verdade, mas já é uma distância, ele já fica mais próximo de uma pré-Libertadores do que do Z4. E pelo que o Grêmio jogou contra o Fortaleza, com uma outra ideia de jogo, a gente pode falar disso depois, ficou uma sensação. Aliás, a mesma ideia que o Grêmio colocou contra o Botafogo, conseguiu empatar com o Botafogo no Rio de Janeiro, um time de muito mais reação do que de proposição, até porque o Grêmio não conseguiu propor jogo em nenhum momento esse ano, embora quisesse. O Grêmio mostrou ali uma consistência defensiva, tomou um gol em dois jogos. Isso é quase um milagre no Grêmio nessa temporada. Então, ficou uma ideia de que o Grêmio pode olhar para um outro patamar. O Grêmio tem os seus desfalques, não tantos aí quanto o Marcelo está nos referindo do Atlético. Não tem o lateral direito João Pedro, que tomou o terceiro cartão amarelo com o Fortaleza. E como o Fábio, substituto imediato, conseguiu a façanha de ser expulso no banco de reservas, o menino Igor Serrotti, 19 anos, que foi desconvocado da seleção sub-20 a pedido do Grêmio, vai jogar essa partida. O Kahneman também está fora, porque o Grêmio não gosta que ele jogue três partidas em sequência, mais uma preservação. Tem o Grenal na próxima rodada, é verdade, mas não é exatamente por isso. Tem essa parada, digamos assim, em alguma medida, até o Grenal. Mas, em função disso, fundamentalmente, por não fazer três partidas seguidas, depois faria uma quarta, mas, como eu disse, tem um período até o sábado, que é o Grenal. O Grêmio não tem os Soteudo e Vilha Sante, seleção venezuelana e seleção paraguaia. Mas o Grêmio discute menos isso, porque até o Soteudo nem é titular hoje. O Soteudo foi reserva contra o Fortaleza, gente, por opção. Ele não tinha jogado por suspensão lá contra o Botafogo. Mas aí o Grêmio adotou um modo segurança, com a Aravena, fazendo gol e marcando, fazendo pressão alta, Breitway e tal, a mesma coisa. Edenilson no lugar do Monsalve, ou até no lugar do Pavon, que hoje está à disposição de novo. Quer dizer, é um Grêmio mais protegido, digamos assim, do ponto de vista de características, para enfrentar essa partida. Mas o Grêmio não olha mais para baixo. O Grêmio está tentando olhar para cima. Porque mesmo que não vença hoje, mesmo que perca, vamos lá, perde o jogo hoje, como é o seu último jogo da Copa Asterisco, ele vai ficar ainda seis pontos distante do Z4 para a Copa Grenal, que é no sábado, vamos combinar. Só um detalhe, Barreto, aproveitando o gancho e essa leitura de olhar para baixo ou olhar para cima, se o Atlético olha para cima ou o Grêmio olha para baixo. Se o Grêmio vencer o Atlético, o Grêmio ultrapassa o Galo na tabela. Então, assim, é uma leitura que a gente tem que ver se o Atlético realmente está ali nessa parte alta de tabela. A situação do Atlético e do Grêmio tem uma questão particular aí. A gente olha aí, chega a décima posição, o Grêmio se venceu, o Atlético abre três pontos do Vasco com essa vitória nesse jogo a menos que vai igualar agora. O Galo ainda vai ficar com um jogo a menos. Com um a menos, né? É, contra o Atlético Paranaense. Esse sim a gente pode colocar ali na conta de desorganização, porque o Atlético Paranaense tinha um jogo na Sul-Americana. Esse jogo foi desmarcado. Por aqueles play-offs, né? Os times brasileiros que precisaram disputar os play-offs comeram uma data. Eu acho que o Grêmio se ganha hoje já passa a não falar de rebaixamento com um pouquinho mais de segurança. Mas olhando pra cima na tabela, o Atlético ainda pode buscar a vaga na Libertadores via a Copa do Brasil e via a própria Libertadores, né? E ganhar qualquer um desses títulos. Mas enfim, ele é um dos quatro times em cada um. Eu acho que não é o favorito em nenhuma das duas competições. E aí pensando em 2025, pensando em vaga de Libertadores, a gente tem o Botafogo ainda na disputa da Libertadores, que está em primeiro lugar. O Internacional, que está no G6, Internacional, não, desculpa, o Cruzeiro, que está perto ali do G6, aí da disputa sul-americana. Na Copa do Brasil tem o Flamengo, tem o próprio Atlético, que estão ali em cima. Esse G6 pode aumentar, né? Virar até G9. Mas pra aumentar, esses times têm que também colar lá em cima. É, não, mas eu acho que o Botafogo vai estar dentro disso. O Botafogo vai, o Flamengo também. O Cruzeiro é difícil pensar saindo também, porque essa posição dos sete, oito primeiros ali está muito solidificada, eu acho. Então assim, Atlético e Grêmio, quem vence hoje, se pensar em pegar essas vagas no final ali, esse jogo acaba sendo importante. Nesse olhar pra cima, é claro que num pensamento pessimista aí do Atlético nas Copas. Mas não dá pro Atlético contar só com a Copa, né? O Atlético tem elenco suficiente pra terminar, não só na primeira parte da tabela do Brasileirão, precisa se recuperar aí pra terminar com uma campanha um pouquinho mais digna. Porque um décimo primeiro, o Atlético está no lugar, né? O Atlético está no lugar errado na classificação do campeonato brasileiro. O Grêmio tem todos os problemas. Tudo bem, teve aquela epidemia de lesões, né? Milito falando, quer que eu leve meu pai pro banco, meu irmão pro banco? Porque ele teve jogo, levou só quatro jogadores pro banco. Mas mesmo assim, o Galo podia estar melhor. O Diogo falou sobre o modo de jogar, né? A gente pode falar da mudança do Grêmio, mas eu acho que também tem algo que se aplica ao Atlético nesse sentido, né? A característica do time muda das Copas pro Brasileiro, né? Não tem o questionamento dos torcedores sobre isso, Xará? E os números falam sobre isso, né? Porque quando a gente pega o Atlético nas Copas, quando a gente está falando de Copa do Brasil e Libertadores, o Atlético tem oito jogos como mandante. E aí o Atlético, nesses oito jogos como mandante nas Copas, são sete vitórias e um empate. 91% de aproveitamento. E sendo que esse empate ainda foi aquele empate de classificação contra o São Paulo na Copa do Brasil. Agora, quando a gente está falando de campeonato brasileiro, o Atlético é o sexto pior mandante do campeonato brasileiro. Tem a anotação aqui, o Atlético tem 14 jogos como mandante, apenas cinco vitórias, seis empates e três derrotas. 50% de aproveitamento é muito pouco pra um time que está ali com esse nível de investimento e que gostaria de estar lá em cima brigando. Pra brigar na parte alta da tabela, teria que ter um aproveitamento melhor, principalmente dentro de casa. Então, esse comportamento do time. A própria torcida também, em jogos decisivos, é claro que a gente está chegando nessa parte final das Copas e aí a torcida realmente comparece mais. Mas o comparecimento da torcida é muito maior também durante esses jogos de mata-mata das Copas. O Diogo, e no Grêmio, a mudança que você se refere, ela é só do jeito de jogar? É comportamental também? Eu, inclusive, essa palavra é boa, né? Porque o Marcelo Salles, o técnico... Aliás, o Renato volta hoje, né? O Renato é sempre uma atração. Hoje tem entrevista do Renato, nunca saberemos o dia de amanhã. O Renato volta depois daquela suspensão, quatro jogos, aí ele pegou dois, aí o Grêmio conseguiu um efeito suspensivo, enfim, aí ele acabou cumprindo os quatro jogos. Você está voltando hoje o Renato. E aí o Marcelo Salles, que foi o filho do Marco Antônio, lateral, aquele do Fluminense, enfim, da máquina tricolor, inclusive. O Marcelo Salles, ele usou essa expressão exatamente o que você usou, o comportamento. Porque, taticamente, o Grêmio não mudou. É o mesmo 4-2-3-1. Mas o Grêmio, nesses dois últimos jogos, ele assumiu uma condição, olha, não sei propor jogo, não está acontecendo comigo esse ano de propor jogo, eu vou ser um time reativo de verdade. Vou colocar mais jogadores atrás da linha da bola. O comportamento mudou e mudou por escolhas também. O Aravena, que acabou sendo a grande surpresa nesses jogos, porque ele entra, ele faz gol no chileno, 22 anos. Griffe, assim, a seleção chilena aposta muito nele como uma renovação para a seleção chilena. Aliás, renovação que nunca vem na seleção chilena, demora, estão lá sempre os mesmos. Mas aposta muito nesse jogador. Ele tem gol contra o Fortaleza e ele é um atacante que marca. Então, assim, ficou muito aquele debate, escuta, atacante pode ou deve marcar? Não fica longe do gol? Uma discussão um tanto antiquada, mas, enfim, que ainda acontece. E aí, contra o Fortaleza, você vê o Braithwaite roubando a bola e iniciando um contra-ataque para um gol do próprio Aravena. E o Aravena ajudando o Reinaldo na lateral esquerda, né? Porque o Reinaldo não tem tantas leads defensivas mais. E o Aravena tem fôlego para fazer o vai e vem. Edenilson entra no lugar do Monsalve. Quer dizer, tem uma ideia, assim, a gente vai ver muito o Grêmio atrás da linha da bola, sempre, marcando mais agressivamente, né? Quantas vezes a gente discutiu aqui sobre o Grêmio, que o Grêmio dava muito espaço no meio. Então, o Grêmio, esses dois jogos, ele foi mais sólido defensivamente por comportamento. O Grêmio, na hora de defender, você vê todos os jogadores reagindo mais em função disso. Inclusive, com o Soteldo sendo reserva no jogo com o Fortaleza. O Soteldo, inclusive, entra no segundo tempo, ele faz um gol e não vibra. Não sei se vocês lembram. Ele não festeja, está meio chateado ali e tal. Mas, enfim, fez o gol. Então, é um Grêmio diferente pela urgência de não sofrer com o rebaixamento. Porque o Grêmio no retorno nem está tão mal. Ele está, é a quarta campanha do retorno. Mas é que o Grêmio fez ali alguns jogos, empate com o Bragantino. Perdeu em casa para o Galo, ainda com o jogo do primeiro turno. E aí, depois, aquela derrota para o Criciúma, que a impressão ficou muito ruim. Parecia que alguma peça ali tinha ido para o espaço. E o trauma do Grêmio de rebaixamento é próximo ainda, né? Então, assim, logo ficou um susto ali. Aí o Renato age, né? Ele muda completamente a ideia do time, troca jogadores. Imagina, o Diego Costa e o Soteudo foram reservas, estavam no banco de reservas contra o Fortaleza. Então, tem uma ideia diferente ali, mas é de comportamento. Em resumo, é de comportamento. E hoje a gente vai ver o Renato dando entrevista. Enfim, vamos ver se o Renato daqui a pouco não promete G6, G4, algo assim do gênero. E esses dois times têm também rivalidades locais muito pronunciadas e estão atrás dos seus adversários. É, tem esses campeonatos próprios aí para disputar. Dentro do campeonato brasileiro. Não sei se no Atlético isso chega a ser considerado um peso. Tem grenal, sabe? Tem grenal no horizonte aí. Não sei se no Atlético chega a ser um peso, Chará, porque, primeiro, o Atlético tem potencial para alcançar o Cruzeiro, né? Se vencer os dois jogos que faltam. E, bom, tá na Libertadores, embora o Cruzeiro também esteja numa semifinal, mas a Libertadores é considerada mais importante do que a Sul-Americana. E ainda tem a Copa do Brasil. Então, talvez as Copas tirem um pouco desse peso de estar atrás do rival no Brasileiro, né? É, mas definitivamente isso esquentou o clima aqui em Minas Gerais de uma maneira que as duas torcidas agora têm ali os seus argumentos para o debate, né? Porque quando a gente pega um passado recente, a fase que o Cruzeiro viveu na Série B e depois essa fase de recuperação do Cruzeiro, dessa vez o Cruzeiro está à frente do Atlético na tabela do Campeonato Brasileiro. Pode ser que essa pressão não seja escancarada, porque ela normalmente não é uma pressão escancarada que os dirigentes, os jogadores, ou a comissão técnica estaria falando que o rival está acima da tabela, que teria que ultrapassar o rival. Mas entre as torcidas, o que a gente acompanha no debate, assim, com os amigos também, aqui dentro da redação, é claro que tem um tempero a mais na hora que a gente vê isso na disputa do Campeonato Brasileiro. É, já no Sul não tem como não granalizar todos os assuntos, né? Inclusive o Grenal, Diogo, que está aí no horizonte, como você disse. O que a gente não granaliza aqui no Rio Grande do Sul? A gente até discute isso, né? Assim, em algum momento a gente não tem que fazer isso menos, né? Porque, enfim, o mundo não é uma Copa Grenal. A gente até aqui pensou, olha, essa vez a gente vai conseguir não fazer a Semana Grenal, que também é uma instituição no Rio Grande do Sul, porque tem data FIFA, enfim, mas não conseguimos, né? A gente já está há 15 dias quase falando em Grenal. Enfim, é uma falha nossa, digamos assim. Mas no cenário do Grêmio, o Grenal acabou entrando sim, porque o Grêmio tinha uma sequência de jogos, Botafogo, Fortaleza, o próprio Galho e depois o Grenal, que lá no primeiro turno colocou o Grêmio no Z4. Colocou o Grêmio na zona do rebaixamento, com derrotas. O jogo com o Bragantino também, isso esqueci. Que essa sequência colocou o Grêmio no Z4. E aí, depois daquela derrota do Grêmio para o Criciúma, em que o Grêmio tentava propor jogo e não conseguia, e pede em casa para o Criciúma, ficou um cenário assim, olha, agora o Grêmio vai para a mesma sequência de jogos. Se não ganha do Botafogo, ou se pede do Botafogo, que seria absolutamente razoável, né? Pelo que o Botafogo está jogando. Vai ter o jogo do Galho, foi marcado depois. Mas, enfim, tinha o Fortaleza em casa, disputando o título. E aí, como é que faz? Se perde esses dois jogos, o Grêmio iria para o Grenal, podendo entrar no Z4. Então, assim, é claro que o Grenal entrou nesse caldeirão, não tenho dúvida nenhuma disso, olhando aqui para a província do Rio Grande do Sul. Porque, assim, você sabe, né? Tem algo maior do que Grêmio e Inter no Rio Grande do Sul, que é a rivalidade Grenal. Para o bem ou para o mal. Ainda bem que ela conseguiu produzir grandes frutos aí para Grêmio e Inter, mas é algo, assim, muito forte. Então, esse horizonte... O Kahneman hoje, por exemplo, olha, podem dizer que não, mas o Grêmio... O Kahneman não está jogando hoje para não ter risco dele ficar fora do Grenal. Porque o Grêmio está com problemas na zaga. Gustavo Martins lesionado, o Jeromel já anunciou a aposentadoria, mas está no banco. Enfim, o Grêmio tem muitos problemas ali na zaga. O Gêmer, o São e o Rodrigo Eli, talvez joguem hoje, eles estão há muito tempo fora. Eles não podem jogar os dois juntos. E não se sabe se eles não podem jogar e voltar à lesão. Então, tem um olharzinho ali para o Grenal. Não tem como ter um olhar para o Grenal, que é no Beira-Rio, esse olhar 4-4-3. E o Grêmio quer tirar a invencibilidade do Inter. Tem mais essa. O Inter está aí, nove jogos sem ganhar. É o primeiro Grenal do Roger contra o Grêmio. Nossa, elementos não faltam para esse Grenal. Nunca faltam, né? Mas nesse tem o Roger. Muito bem. Obrigado, então, Diogo Olivier. E...